E hoje vamos mostrar pra você como que você faz para mudar o seu nome na conta do Google, tá? Se você quiser mudar seu nome na conta do Google é bem fácil, é bem simples, se gostar já se inscreva no canal Também deixe seu like, nos ajuda bastante Então sem mais enrolação, vamos para o vídeo Bom, então pra você mudar seu nome na conta do Google é bem fácil Fala o seguinte, pode abrir aqui mesmo o Gmail, abre o Gmail Aqui com o seu Gmail aberto, você vai clicar aqui onde está a sua foto, no meu caso tem um A Mas no seu pode ser a sua foto, então dá um clique lá Aqui você vai selecionar a conta que você quer Depois que você selecionar a conta, você vem aqui ó, gerenciar sua conta do Google Dá um clique E aqui você vai vir em informações pessoais, dá um clique aqui Pronto, nessa tela você vai rolar um pouquinho pra baixo e vai ter aqui ó, nome Então só dá um clique no nome E aqui você vem aqui ó, tá vendo aqui ó, o nome, no meu caso Alex Silva ali Então você clica no lápis aqui ó, dá um clique no lápis Pronto, e abre aqui pra você ó, agora é só você digitar o nome que você quer Por exemplo, aqui o nome Aparecido Pronto Colocou o nome ali, mudou o nome, é só clicar aqui ó, salvar Dá um clique em salvar, ele vai salvar pra você Beleza? Então fica lá o nome ó Tá certo? Então, bem fácil e bem simples pra você mudar seu nome aqui no Google Bom, nosso vídeo hoje foi esse, espero que o vídeo realmente tenha ajudado você Se o vídeo se tornou, convido você a compartilhar o nosso vídeo, convido você a se inscrever aqui no canal Então, até a próxima